A Novinha Linda A Novinha Linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papo em um whatsapp Bumbum gostosão Corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta o foco Vem e brota aqui Na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta o foco Tietchan Jorginho na produção de novo Mentira Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta o foco Tietchan Jorginho na produção de novo Tietchan Jorginho na produção de novo O look manda o papo, o parceiro não entra em pane Vários lançamentos, é o recanto do funk Vários lançamentos, é o recanto do funk